É tanta emoção que eu sinto toda vez que eu me tô tentando enxorrer Ela já não me ama, ela já não me vê, eu não sei o que é A dor já resolveu ir embora, meu Deus, e agora o que faz com ele? Ela já não me ama, ela já não me ama, ela já não me vê, eu não sei o que é Só tentaram voltar, a vontade de se convivir pra ter amor Seu nome querer, suplementar, que seu nome tem amor Volta logo que a vontade de se convivir pra ter todo Volta logo que a vontade de se convivir pra ter todo Seu nome querer, suplementar, que 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 seu nome quer, 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 suplement Amém, amém. 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 Amém.